Salve, salve rapaziada, beleza? Tony dos Culeiros aqui novamente Falei pra vocês pessoal ontem Lá no canal que ia estar mostrando pra vocês As novas contratações aqui do canal, beleza? E chegou, tá aqui pessoal Tá aqui no voador, ó Ó pra capinha aqui Adquirido meu amigo Fredson Aqui de Da região de Poços Não tem muito o que falar desse pavacapim pessoal Porque É Não conheço muito Não conheço muito Mas o camarada me falou que O pavacapim é bom E A palavra dele é o que vale E eu conheci ele bem Já fiz uns negócios com ele Então Acreditei na palavra dele Peguei esse pavacapim E peguei uma fêmea Novamente com o casal aí Beleza? Aí tá aqui Não cantou Saiu recente muda Saiu recente muda Pessoal E agora vou estar mostrando pra vocês aqui Mais uma Uma coisinha aqui Já vou falar o que é Vou pegar umas fibras de coco aqui Aqui é Onde eu moro aqui na Bahia Beleza? E aqui ó pessoal Olha a facilidade que a gente tem Aqui na Na cidade Quem mora na cidade Tem que Tem que comprar A fibra de coco Só um pouquinho Só dois reais Cinco reais E aqui ó Como tá a fibra de coco caindo aí Isso aqui ó Ó pessoal Tem coisa melhor que isso aqui Beleza? Tem bastante A fibra de coco aqui É só tirar Coloca aqui Vou macho Vou tá Rasgando aqui ó Aqui ó Pronto Só quero esse aqui Se eu precisar De mais Depois eu venho aqui e pego Beleza? Com a facilidade Felizmente aqui pessoal Aqui ó É onde tem as sementeiras Onde eu tiro os pendão Pra que área Tá tudo seco Tem as criação aqui dentro Os carneiros aqui Dope de meu cunhado E É isso aí ó Fibra de coco na mão Beleza? E vai dar fêmea Fêmea pronta se quiser né É isso aí pessoal Ó a criação aqui Do homem aqui ó Meu cunhado Aí sim Mas se fosse meu Pra eu me vender Pelo menos Uns três aí Comprar um papacapim bom E umas duas gaiolas De passeio Os dois voadores Aí eu tava Bonito na fita Mas Vamos pra lá Vamos crescer Hoje nas coisas Outra Então ó Tá aqui Essas fibras de coco Aqui já foi Eu que tirei lá também Coloquei aqui Ele já tava puxando Aqui eu vou colocar assim ó Do lado da gaiola da fêmea Beleza? A fêmea eu peguei ontem A fêmea eu peguei ontem a gaiola dela Não tem ninho ainda Mas eu vou tá colocando Ninho Isso aqui ó pessoal Serve até aquela Pra fazer aquela Protetor de ninho ó Você chega e coloca assim no ninho ó Dá pra pegar uma visão Beleza? E fica escondidinho ao mesmo tempo também Beleza? Então é isso aí pessoal Tá aí o nosso Nosso Wolverine aí O nome dele era Era outro nome Mas eu não Não gostei muito do nome dele E Ele agora vai passar a ser chamado De Wolverine Beleza? Não tá cantando Quer dizer Tava cantando na casa do meu amigo lá Tava cantando na casa do meu amigo Começando a foguear Meu amigo falou que Precisa dar a mão pra ele foguear Ele tá meio falhado de pena ainda Coloquei ele nesse voador Até porque eu tô sem galho de passeio também E aí Vou ajeitar ele Vou ajeitar ele Pouquinho Pouquinho E se Deus quiser Logo logo ele começa a cantar aí E O canal volta Ativa aí 100% Beleza pessoal? Então é isso aí pessoal Um videozinho básico aqui Pra vocês Beleza? Eu vou Aproveitar aqui pessoal Vou pegar essa gaiola aqui Porque aqui é assim ó Fazendo um video aqui ao vivo Pra vocês Beleza? E de repente eu ouço um chamado De um papacapim aqui Então O que que eu vou fazer? Papacapim tá precisando foguear? Vamos foguear ele Tem um solto aqui no mato Chamando Não sei se é fêmea Não sei se é macho Vamos colocar ele aqui ó Coloquei ele em cima desses Peneus aqui Não cai não Corre risco de cair não Beleza? E tem uma fêmea chamando aí Ou macho Não sei Beleza? Aí ó A minha fêmea A minha fêmea tá aqui No quintal tá Tá chamando ali também pessoal Acho que é até Olha pessoal Eu vou tá mostrando pra vocês aqui Não vou mostrar Vou só deixar vocês ouvir Que ela tá cantando Olha Fica aí Pietra Fica aí Ó Vê se vocês vão ver ela cantar Tô vendo pessoal Ela tá chamando muito Eu ouvi ela cantar De lá da frente de casa Pessoal pessoal Fêmea cantando aí É uma fêmea Muito bonita também É Eu vou chamar ela de preciosa também Já elaborei as plaquinhas Dela também Logo logo vou tá Confeccionando aí Imprimindo E colocando nas gaiolas Beleza? E tem um papacapim solto Aqui chamando Beleza pessoal? Eu vou encerrar o vídeo aqui Pra não ficar muito longo Beleza? Se a fêmea aqui Ou macho Que eu não sei qual é Não vi ainda aqui Que tá solto aqui chamando Se ele chegar na gaiola Eu faço um pequeno vídeo aqui E A criança é do primeiro vídeo Beleza? Então Tamo junto pessoal Gostar do vídeo aí Já deixa aquele like Esbagaçado aí Beleza? Se inscreve no canal aí Se Se for novo Tá vendo o vídeo pela primeira vez E É nóis Tamo junto Tchau Tchau Tchau